Vou te contar a história de Nege Abanotti, um aeromoça indiana que deu a sua vida para salvar mais de 300 pessoas em um sequestro de uma aeronave com voo internacional. Se não fosse a sua atuação, muitas pessoas, adultas e crianças, teriam morrido nas mãos dos terroristas. Chega de papo e bora pro vídeo! Com o número de ataques terroristas aumentando, a quantidade de heróis que surgem nessas tragédias também cresce. A facilidade da comunicação instantânea das redes sociais também ajudam a polarizar essas pessoas. A história, porém, é repleta desses seres humanos quase anônimos que fizeram atos heróicos em prol de outras pessoas. Esse é o caso de Nege Abanotti. Nege nasceu em setembro de 1963 na Índia e logo se destacou pela beleza. Ela iniciou uma carreira de modelo aos 18 anos, aparecendo em vários encartes de lojas de varejo no país. Porém, tudo estava para mudar quando, em 1985, a empresa aérea Panam escalou apenas indianos para atuarem como comissários de bordo no voo que ia da Índia para Frankfurt, na Alemanha. Nege foi uma delas. Nessa época, ela estava com 22 anos e foi para Miami fazer um treinamento. A carreira de aéreo moça não durou muito, porque em 5 de setembro de 1986, dois dias antes de completar 23 anos, Nege foi morta em um sequestro. Não sem antes salvar a vida de quase todos os passageiros no avião. O sequestro Os terroristas eram cinco palestinos e afiliados à organização Abu Nidaw. Se passaram de seguranças do aeroporto internacional Jinar, em Karachi, e o impediram de levantar voo até Frankfurt, onde faria uma escala antes de chegar ao destino final em Nova York. A bordo estavam 360 passageiros e 19 tripulantes. Os terroristas pretendiam assassinar todos os passageiros norte-americanos, no total 43, até que o pedido para enviar o avião ao Chipre e liberar prisioneiros terroristas fossem atendidos. Isso jamais iria acontecer, porque os Estados Unidos não fazem acordo com terroristas. Porém, Nege conseguiu notar a movimentação estranha e enviou um recado à equipe da cabine de comando da aeronave e conseguiu escapar através de uma escotilha e impedir que o avião tivesse condições de ser pilotado. Seguiu-se então um sequestro que durou quase 17 horas. Logo no começo, os terroristas identificaram um passageiro indiano, recém-naturalizado americano. Levaram-no até a porta do avião e lá o acertaram com um tiro na frente de todo mundo, tantas pessoas do lado de dentro da aeronave, quanto do lado de fora da aeronave. Na sequência, jogaram o homem ainda vivo na pista de decolagem. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital. Dentro do avião, ela assumiu o controle das negociações por ser a comissária de bordo mais experiente, a comissária-chefe. Foi ela quem deu a dica para o piloto e o copiloto escaparem logo no começo do sequestro. Depois, quando os terroristas resolveram matar os passageiros norte-americanos, Nege colocou sua vida em risco ao recolher o passaporte de todo mundo, mas esconderam os que tinham essa nacionalidade. Isso irritou ainda mais os sequestradores, que ficaram sem poder identificar aqueles que seriam seus primeiros alvos. Nege, aproveitando um descuido, entregou aos passageiros sentados perto da saída de emergência uma revista que trazia a escondida as instruções para abrir a porta de emergência e inflar os tobogãs de escape. Perto do final do sequestro, os terroristas estavam ficando sem munição e o fornecimento elétrico da aeronave foi desligado por Nege. Um dos sequestradores explodiu uma bomba dentro do avião, gerando o caos necessário para a aeromoça agir. Ela abriu as portas de emergência e ajudou o maior número de passageiros a escapar. Apenas 20 passageiros morreram nessa tragédia. Nege poderia ter sido a primeira a deslizar para a liberdade, mas relatam conta que ela se enfiou na frente dos terroristas quando eles atiravam em três crianças norte-americanas. A aeromoça morreu, mas conseguiu salvá-las. Outros 100 passageiros ficaram feridos e os criminosos foram rendidos após a munição acabar. O legado de Nege. Por sua coragem e bravura, Nege se tornou a primeira mulher e a mais jovem pessoa a receber o prêmio a Oscar Chakra, a mais alta condecoração da Índia. Com o dinheiro do seguro, sua família criou o Nege Banotti Pan Antrust, que premia anualmente comissários de bordo de todo o mundo que agem além do que é esperado por eles. A instituição também oferece o prêmio Nege Banotti para jovens indianas que lutam para diminuir a desigualdade social no país. O julgamento dos sequestradores aconteceu em 1988. Eles foram condenados à morte, mas, posteriormente, tiveram a pena capital alterada para prisão perpétua. Relatos apontam que quatro sequestradores foram colocados em liberdade em 2009 e, posteriormente, deportados para territórios palestinos. Porém, alguns acreditam que eles, na verdade, fugiram. Já Zaid Safarini, o mentor do sequestro, conseguiu ser libertado em 2001, depois de anos presos no Paquistão. Porém, a anistia durou apenas um dia e Safarini foi novamente preso e julgado, escapando da pena de morte, mas sendo condenado a 160 anos de prisão. E assim termina a história verdadeira de uma aeromoça indiana com o nome de Nege Banotti, que salvou centenas de vidas em um avião sequestrado por terroristas. Que Deus ilumine a sua alma. Essa moça foi um anjo que passou na terra para salvar vidas inocentes. Se você quer ver vídeos interessantes como esse, se inscreva no canal, dê um like e ative o sininho para receber notificações de mais vídeos.